A CIDADE NO BRASIL é em em salamualaikum nacionais minha amiga tia e um in em 然後 está em um bem um grande um grande um o e chate da chate da chatea caira da dinha é Púriainho bhaqriai e bhi puchuna hai Tôdeo chatea caira rai nha eor kitni hai bhaqriai nha ea e mishanah chatea caira da dhve E jena a jiaza da dhve E jena ae rôd te nal Jena ae bhaqriai leha pra rai E me saiher te rukai E mei chateu ji Me neun vidio badao badao dhio Baqi esse vidio nho Zyade ta zyadea like E share lazmane karna hai Baqi maasalah chatea da chatea caira da dhve de mimar efei de a 200 mil anos, o que arraste lhe para o doutor? 100 mil anos, 200 mil anos. Ok, então você vai pagar em duas�as. Ainda recebeu com cada temporada, a torta e uma hora. Usei com uns 2 mil anos. Usamos em 1 mês. Você vai dar quantos para o doutor? A de uma hora de ver a manhar, eu Twenty Darupon, 30 mil anos. Então, os dois ver. o o o o o o o o o ? ? ? ? ? ? ? ? um é شriuato é masha lá é bhi zabarda asto bocori é masha lá double haattí já baca é masha lá bocori chakal اللہ çok mashal behtere mashal aca da masha lá amash la paak inna anto tan desti dewe اور shan masha lá inna da já ri rakhé Allah paak ou ma rizq halal a abdai nabiy de suna and o man na xa then na se man Fortune 50 mil e por dia, R$10 mil e por dia R$15 mil e por dia Então você manda as pessoas de 2 milhões? Eles mandaram 2 anos Adereçam algumas pessoas de 2 meses E se organizam as pessoas de 2 meses De tracete em 2 metros e 3 meses Primeiro As pessoas de maisando Agora agora em um foi uma de um de um 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 e aí você já vai ficar dentro de uma vizadeira aqui hoje eu já estou sempre fazendo fazer um trabalho hoje eu já se tujo a gente abriu agora eu já fiz um bora aqui já a gente já está a gente já está a gente então essa gente como você vive O que é isso? o 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